Bota o panzamba. Ei, vamos, dê a chapa do senhor para fazer uma pegadinha. Você é doida, rapaz. Poxa, não deu? Não, não dá, rapaz. O dato está limpinho. Eu comendo o outro, como é que você pega a chapa? Cuidado para não quebrar a minha chapa, viu? Cuidado para não quebrar a minha chapa. Ela não quer com gelo, né? Quer, está quente. Quem quer mais gelo, quem quer mais gelo? Quem pegou o cobre, já pegou. Olha, deixamos o Guaraná. É. Cadê o gelo? Você pegou o gelo? Não, está bom, só o gelo mesmo. Envolve e pega mais Guaraná, espera aí. Tá bom, olha aí. É. 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 E aí agora o que é que eu vou fazer? E aí agora o que é que eu vou fazer para eu arrancar outra chapa? Meu filho, agora é para você arrumar outra chapa só com o doutor Bruno na rede autestédia. Não vou nada. Deu um sorriso aí. Deu um sorriso. Deu um sorriso aí. E aí? 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 E aí?